Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Doce Realidade. Hoje eu vou ensinar um bolinho amanteigado memory fácil, uma receita diferente da que eu já tenho no canal, tá bom? Mas eu sempre vou trazendo receitas diferentes e vocês podem estar testando e fazendo aí na casa de vocês, né? Aqui no canal Doce Realidade tudo é feito com muito carinho e dedicação para vocês. Bom, ingredientes da receita, deixa eu sempre trabalhar com um baú, um baú e um foio. Bom, vamos colocar 120 gramas de margarina em temperatura ambiente, tá? Estou usando margarina de boa qualidade, 80% lipídios, tá? Posso usar manteiga? Com certeza, melhor ainda, tá? Mas aqui é uma opção para quem não tem manteiga e também é um custo melhor a margarina, lembrando que estou usando margarina de boa qualidade, tá? E nós vamos colocar, além das 120 gramas de manteiga, 3 ovos também, tá? Eu amo fazer bolas feitas à mão, vocês vão perceber aqui no canal, né? Esses ingredientes eu vou misturar com o fuê, vou batê-los bem até formar um creme, tá? Já volto, mostro para vocês o resultado. Agora vamos colocar uma xícara e meia de açúcar e vamos continuar batendo a nossa massa, tá? A gente vai misturar o açúcar, agora o açúcar ele vai dar a nossa cremosidade que precisamos, ó. Então essa massa, gente, é uma massa manteigada, fácil de fazer, também leva óleo para ficar um bolo úmido na medida, tá? Então assim, nós vamos com o fuê misturando, olha só como fica bem cremoso e bem fofinho. Então a gente vai misturar bem essa mistura para ficar bem cremoso. Ficou esbrançado, vamos adicionar 50 ml de óleo, bem pouquinho só para a massa ficar com uma textura de massa úmida, né? O óleo só 50 ml de óleo, uma colher de sopa de essência de baunilha, tá? Pode ser extrato também, a gente mistura. A baunilha, gente, eu acho que ela dá um sabor maravilhoso na parte da massa branca e não vai interferir no sabor de chocolate. Tá? Isso é importante ressaltar para vocês. Bom, vamos colocar o leite, são 150 ml de leite, tá? Ela leva o leite também, essa massa. A gente vai misturar o leite. Quando eu misturo o leite, ele fica um aspecto meio que divide, é normal mesmo, tá? Quando você vai misturando, ó, ele vai se incorporando assim, tá? Parece que talhou, mas não é que talhou, porque o leite ele separa, né? Devido a ser uma massa amanteigada, isso é muito comum acontecer. Então, você vai misturando, ó, o leite, vai misturando e eu já coloco o fermento também em pó. Isso é uma colher de sopa. Por que o fermento vai antes? Porque eu sei que essa massa já tem uma lembreza agora. Porque todo esse método de preparo, ele vai fazer muita diferença na massa do meu bolo, tá? Agora, eu vou colocando a farinha de trigo. A farinha de trigo sempre aos poucos. Coloco um pouco, misturo, aí eu coloco um pouco e misturo. Percebam que na hora que eu coloco a farinha, já volta a dar uma textura de massa cremosa. Olha que interessante. Colocando sempre a farinha aos poucos e agregando, tá, na massa, ó. Tá, você vai misturando, ó. Gente, é um bolo muito legal de fazer. Eu sou, assim, extremamente apaixonado por essa receita. Façam o que vale muito a pena. Dá um pouco mais de trabalho, mas você tem uma massa diferenciada. Pra não ficar fazendo aquele mesmo bolo a vida toda, né? Você pode variar as receitas dos seus doces e bolos, né? Ó, a gente vai misturando, ó. Ó, devagar, tá, porque às vezes voa a farinha. Vai dar super certo, gente. Pode, bota a fé que vai. Ó, mistura. O bolo, esse bolo, ele tem que ser assim. Porque eu vou dividir a massa, metade dessa massa, pra fazer sabor de chocolate. Então eu preciso de uma massa assim, ó. Que ela tenha essa consistência e qualidade. Metade da massa eu vou colocar na minha outra tigela e metade eu deixo aqui. Que eu vou fazer uma... aí eu vou misturar o chocolate em pó. Então eu meço aí certinho a metade, ó. No olhômetro mesmo, gente, tá? Tem que ser metade de cada massa, ó. Com massa branca aqui na tigela. Aí eu vou misturar 6 colheres de sopa de cacau em pó 50%. Aí eu misturo pra fazer a massa de chocolate. É só você misturar, ó. Tá? Os pouquinhos aqui. Ela vai incorporando e vai fazer a massa de chocolate, ó. Tá? Demora um pouco às vezes pra incorporar, mas vai. Tá? Tem que ter um pouco de paciência nessa hora. Porque às vezes derrama um pouco. Porque o cacau é alcalino. Então ele vai dar umas... Sempre usa uma tigelinha maior, tá? A minha derramou um pouco do lado aí. Aí eu tenho que ir limpando aqui depois. Mas sem problema nenhum. Vai misturando que vai. Tá vendo, ó. Uma espátula pão duro, ó. Olha. A massa de chocolate já tá se formando e ficando perfeita, ó. Então é só eu fazer isso. Matéia de chocolate. Tá? Um bolo mesclado que fica maravilhoso, gente. Façam. E deixem nos comentários o que vocês acharam. Tá? Essa maneira de fazer também. Que eu acho que fica muito bacana. A gente quer um bolo cremoso, gostoso. Ó. Máscara de chocolate ok. Vou usar uma forma de refletário de vidro, tá? Mas você pode usar uma de alumínio também. E simplesmente eu vou colocando a minha massa. Mesclando mesmo. Desse jeito aqui, ó. Vai ficar um bolo bem legal, gente. Eu vou intercalando as cores, ó. Chocolate. Creme. Chocolate. Creme. Creme. E fica um bolo todo mescaladinho, gente. É muito legal. Quando asso, vocês vão ver o resultado que ele fica. Simplesmente maravilhoso, ó. Tá, gente? Aí você vai colocando, ó. Gente, e fica um bolo muito riquíssimo. Muito. Parece que eu tô colocando a sorvete, né, gente? Muito legal. É muito divertido e desco massa. E ele fica um bolo tão bonito depois de assado. Fica muito, muito legal. Muito mesmo. Eu recomendo fazer esse bolo. E se você é novo no canal, gente, deixa o like, compartilha. Que sempre ajuda as receitas do canal aqui a serem divulgadas, né? Pelo nosso amigo do YouTube. E o canal também, ele cresce com a ajuda de vocês. Então é super importante a ajuda de todos vocês pra essa nossa batalha, ó. Aí eu vou espalhar. Assim, ó. Olha que coisa mais linda, gente. E ele vai pro forno pré-aquecido, tá? Como eu vou usar refratário de vidro, 160 graus por um, em torno de uns 50 minutos. Ou, em forma de alimento tradicional, 180, 40 minutos, em média. Mas lembrando, gente, vai depender do seu forno, tá? Potência, se é gás, se é elétrico, tá? Então ele vai pro forno agora. E aqui está o nosso bolo pronto. Olha, gente, que bolo mais lindo que fica no vidro. E a massa, ela fica tudo aquele mesclado que eu mencionei pra vocês. Olha, gente, esse vídeo ele merece todo o like do mundo. Se inscrevam aqui no Doce Realidade. E ajudem a compartilhar delícias como esse bolo mais lindo e mesclado que está aqui para vocês. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo e tchau.